Seja bem-vindo a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou Ariel e nós vamos jogar hoje Crash Bandgood Insane Trilogy, que é o novo game do Crash, na verdade uma remasterização de luxo, como os caras vem chamando, dos três primeiros Crash. Já vamos acompanhar a historinha do primeiro, o Cortex fazendo suas experiências com os animais, até que ele chega no ratão, que é o Crash Bandgood, e as coisas não saem como ele esperava, porque ele achou que dessa vez ia dar certo. E é legal que a Vicarious Vision, que é a desenvolvedora, eles refizeram o gráfico do jogo do zero, refizeram as mecânicas do game também para que pudesse ficar igual dos primeiros jogos, no sentido de jogabilidade, e eles disseram que nem tinham os códigos fonte para isso, ou seja, eles fizeram realmente tudo do zero, os caras devem ser muito fãs do Crash, porque eles conseguiram um resultado muito bom. E é legal que agora, nessa nova geração, o jogo saindo para o Playstation 4 e a Rumores, que vai sair para o Xbox, há chances de quem nunca jogou Crash conhecer o personagem, que para mim é tão importante quanto o Mario e o Sonic. E aí, como todo jogo de plataforma, o negócio é salvar a princesa, que no caso aqui é a ratinha, ou a ratona feminina, que não é a Coco, não é a personagem do irmão do Crash. E já avisando vocês também, se vocês querem uma série desse jogo, comentem aí, digam para mim, Ariel, quero uma série de Crash Bandicoot 1, 2 e 3, avisem para a gente, que daí a gente vai fazer mais, então depende muito do resultado também deste vídeo. Vamos lá, começando sempre naquela praia, Crash que tem uma jogabilidade bem fácil, no 1 ele não tem aquela rasteira, eu sinto bem falta disso, quando você aperta a bolinha ele dá uma rasteira, aqui é só pulo e giro. E é legal que a gente tem que tomar cuidado na hora de girar, que a gente pode encostar nos inimigos, se encostar nos inimigos já era. O negócio é pular na cabeça deles para não ter risco. Assim. Urubrigal! Esse jogo saiu no dia 30 de junho, eu sei que muita gente está lançando o gameplay do Crash, mas eu sei que vocês vão querer ver com a gente. O primeiro jogo, ele é bem traiçoeiro, é um jogo bem mais difícil que os outros dois. Até por conta do Crash não ter tanto poder quanto nos outros, né. Então tem que tomar muito cuidado com todos os pulos, com todos os buracos. As musiquinhas são muito boas, como sempre foram. Elas estão rearranjadas, né, então eles refizeram as músicas também. A qualidade da música, vocês já estão percebendo aí que é muito boa. E aí, beleza, vamos lá naquela espécie de estrelinha do Mario, que ele usa a máscara e fica invencível. Sempre é divertidão. Destrói tudo no peito. Igual aqui, ó. Um, dois, três, bora! Eu acho que ali a gente pegou todas as caixas. Vamos ver, se faltarem três, é isso mesmo. Só tem essa aqui. E tem mais duas aqui, só voltar com cuidado. Beleza! Aí vira esse diamante, que é um dos colecionáveis do jogo. Nossa, mano! Essa eu não tinha visto ainda, mano. Ele vomitou o diamante. Muito louco. Legal que essas animações todas são novas, né? São coisas diferentes que não tinham nos jogos lá do Playstation 1, né? Pra você que nunca viu Crash. Crash é um jogo, uma trilogia que nasceu lá no Playstation 1. Feito pela Nauti Dog, que faz hoje Uncharted, The Last of Us. Pra vocês terem uma ideia de como os caras começaram bem diferente, né? Vamos para a segunda tela. A primeira tela, a gente pegou o diamante. E faltaria aí uma espécie de chave. Que é um time attack, né? Você tem que passar rápido no jogo ali pra poder conseguir ela. Mas, uma coisa que eu sempre faço nos Crash é avançar. É jogar até o final. Passa tudo. Aí depois você volta com os poderes que você adquire pra poder... Se é que não adquire poder, não me lembro. Pra você poder pegar as outras coisas, né? Olha lá. Spinning TNTs Deadly. Você não pode girar nas TNTs. Que já estão ali agora. As TNTs e os Nitros são coisas que sempre tivemos nos Crashs. Ah, e agora pode. É só chegar arrebentando porque eu tô com a máscara. Como eu saí da outra tela com duas máscaras, há a chance de eu pegar várias aqui agora e ficar invencível. O negócio é tomar cuidado com os buracos. Tem que ficar sempre de olho quando a máscara acaba. Vou pegar mais uma. Como o negócio aqui é mais no pulo, você tem que tomar cuidado com a sua dimensão do pulo, né? Segurar pra poder pular mais alto. Pular menos pra também não pular demais. Vai acabar, vai acabar. Ainda não. Perigoso, rapaz. Quase que eu tomei um dano ali. Será que eu consigo pegar essa vida? Peguei, rapaz. Bora, 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 bora. Aí, um no outro. É tipo o telefone da sinuca, joga uma bola na outra, então aqui é um inimigo no outro. Aqui é perigoso. Pronto. Esse jogo é bem mais difícil que os outros. É um jogo que, pelo menos nessas primeiras fases aqui, ele tem algum perigo, mas não é tanto quanto nas outras. As outras vão ficando muito difíceis. Bem mais difíceis. E aqui agora vocês vão ver o primeiro bônus. Só de entrar nesse bônus, a gente já ganha um troféu. É como eu já joguei um pouco antes. Eu já ganhei esse troféu. E aí os bônus, eles têm a quantidade própria de caixas que somam na hora do final da tela. Olha aí, ele ia salvando ela, mas o Neocortex passa de volta e leva a menina embora. Diga aí nos comentários se vocês estão achando desse vídeo, o que vocês estão achando de Crash Bandicoot and the Sand Trilogy. Começando por esse primeiro jogo. Lembrando que a gente vai fazer mais dois vídeos. A previsão é que saiam todos hoje, um com cada Crash. Aqui faltaram três caixas, porque tem um momento lá que tem um local desse pra gente pisar, que é secreto, que não tem como subir agora. Então o Crash vai tomar três caixadas na cabeça, porque faltaram três caixas. Então como eu venho falando, a gente vai lançar mais vídeos, né? Sobre o Crash, com o Crash 2 e o 3. Então vão sair hoje. Então fiquem de olho no canal, habilita a notificação para vocês poderem ver os outros dois vídeos, beleza? E ainda hoje nós teremos um vídeo temático com alguma outra coisa que vai sair, que eu vou escolher ainda. Já tem vídeos aí prontos para sair. Então fiquem também de olho no canal. E se não se inscreveu ainda, esse é o momento. Lembrando também que a gente tem um site, combifinito.com.br, que a gente lança notícias todo dia, todo dia tem notícia lá. E nós temos um Facebook também, chamado Facebook barra combifinito, que a gente também lança bastante coisa lá. Essa tela já tem uma forma diferente de você progredir. Ela é pra cima e pros lados. E ali é o jogo das dicas, né? Segure o X pra você pular mais alto. Já pegamos a máscara, vambora. Mesmo com a máscara eu podia morrer ali, amassado. Acabaram os inimigos. Esse macaquinho é chato pra caramba. Se ele estiver rolando, você não consegue atacar ele. Não! Pulei errado. Vambora. Nossa, quase. Isso aqui é pro bônus, que a gente já... Opa, esqueci desse cara. Tchau. Aqui, escorrega. Medinha. Você já tá com o jogo, você tem um troféu que você pode pegar só de girar numa vida, que você vai desperdiçar. Essa vida, né? Mas tem um troféu que você consegue pegar sim. Tchau. Cheio dos perigos nessa tela. Tem que ir sempre com paciência e com cuidado. Mais um bônus. Vocês tão vendo que os gráficos ficaram, meu... Sensacionais, cara. Os caras adaptaram muito bem o jogo. Aqui já é mais perigosinho. Oh, não! Bom, é que o bom é que a gente não perde vida. Dá pra entrar de novo. Eu tinha que acabar com a... Tinha que pegar a vida primeiro. Assim. Mais vidas. E é um jogo que você tem que pegar muita vida, porque chega um momento que você começa a morrer frequentemente. Bullshit. Final da tela já. Faltaram... Ah, não, 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 não. Achei que ali dava pra pisar, cara. Que vacilo. O final da tela. Também não pegamos todas as caixas, justamente porque tem esse local que a gente tem que pisar e leva pra outro cenário. E lá tem mais caixas. Faltaram nove caixas. E é isso, meus amigos. A gente acabou de fazer os dez minutos que eu tinha prometido sobre Crash Bandicoot 1. Não deixem de ver os outros dois vídeos com Crash Bandicoot 2 e o 3, pra que a gente possa acompanhar mais esse jogo, que tá muito bonito. E eu espero que vocês queiram uma série, pra gente poder fazer mais e mais sobre esses três jogos que são sensacionais, são nostálgicos e valem muito a pena a gente poder aqui continuar fazendo mais vídeos com vocês. Então depende do desempenho desse vídeo, espero vocês. E também deixem aí o seu like, se inscrevam no canal e comente o que é que você achou de Crash Bandicoot Insane Trilogy e o que você achou desse vídeo também. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo do Confinito. Fui.